E aí, rapaziada e moçada do canal, gente, não sei se vocês viram essa semana um vídeo de um cachorrinho sendo devorado pelo jacaré, cara é um vídeo bem triste, eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui pra gente discutir um pouco sobre isso lembrando que as imagens são fortes, tá bom? se você não gosta de ver isso, não vê bora ver o vídeo ai meu Deus vai não, vai não vem vem Fred Fred ai Mãe, meu cachorro, Mãe 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 já era não Mãe, meu cachorro, Mãe esse é o jacaré que aterrorizava aqui o Apiaú olha o tamanho dele olha o tamanho dele hoje ele encontrou hoje ele encontrou pra tampa ele não come mais cachorro, não come mais gente olha o tamanho dele aqui pra arrastar ele tem que ser no mínimo quatro homens nós em dois quase não demos conta a cachorrada tá triste aqui porque ele comeu um bocado de cachorro aqui mas não come mais eu não sei como se chamava ele, a gente conhece ele como jacaré o jacaré açu ele dá mais de cinco metros aqui quase o tamanho da canoa, seis metros um sete metros de comprimento pois é gente, o jacaré, eu não sei se esse jacaré é o mesmo um jacaré imenso cara, tá bom? lembrando que é crime matar jacaré é um animal silvestre, não importa a hipótese no caso, se for pra legítima defesa, tudo bem mas nesse caso, eu acredito que o cara vai responder algum processo por ter matado esse animal eu acredito, nossa lei é capemba nossa lei é tosca perante isso e lembrando que é aquela coisa é a gente que está invadindo o espaço do animal, tá bom? bem, bote isso na sua cabeça os animais estavam aqui antes da gente é aquela coisa, eu acho que você tem que ter muito cuidado quando você for para a surde eu que vou para aquela lagoa eu sempre tenho esse cuidado cara eu sempre fico olhando, dois olhos bem abertos quando você entrar dentro da água você consegue ver o animal se aproximando de você, tá beleza? preste atenção nisso cuidado com cachorro, cuidado com criança, tá bom? o cara no vídeo falou que ele não vai comer mais ninguém eu não sei se ele comeu eu pesquisei, né? para saber se ele comeu alguém, alguma criança não achei nenhuma informação se você sabe mais sobre esse caso comente aqui se você é da cidade, tá bom? para ver o que deu, né? o que aconteceu com ele porque assim, não era para ele ter postado esse vídeo, né? porque agora é uma prova concreta contra o que ele fez por isso que às vezes eu digo ao pessoal quer fazer? não estou mandando fazer faça, mas não filme, tá beleza? que o cara faz e filma para mostrar que ele fez alguma coisa correta infelizmente nosso país é assim tá beleza? não vamos discutir isso porque isso é um assunto gigantesco se você discutir depende do ponto de referência de cada pessoa depende da criação de cada pessoa tem gente que vai dizer não pode estar comendo minha perna que não pode matar o bichinho tem outra pessoa que se vê só o bicho passando longe vai querer meter tiro porque acha perigoso tem gente que não entende que existe o espaço do animal o espaço dele tá beleza? o que eu sempre digo aqui nesse canal não mate se o animal não representa nenhum perigo para você você que está no ambiente dele saia não mate matar um bicho só se for para consumo se você realmente precisa comer ele ou se você for na situação de perigo tá bom? e se você fizer isso não porte não mande vídeo porque isso é uma prova viva contra você tá beleza? pois ficou o vídeo aí para vocês triste eu mando todos os meus sentimentos para a meninazinha que deve ser muito triste você perder um animal daquele jeito vai ficar um trauma na cabeça da criança por muito tempo tá beleza? eu acho que é criança pelo tom de voz tá bom? pois abração beijo na bunda se inscreve no canal dá aquele like e é nóis